E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou tirar a minha dúvida aqui de qual que vai ser a moto nova que eu vou comprar aqui pro canal. Eu fiz um vídeo aqui, esses dias atrás, falando pra vocês que eu vou comprar uma outra moto. Uma moto de cilindrada um pouco mais baixa, uma moto assim que esteja ali na casa dos 15 mil reais, até no máximo uns 16. Hoje em dia, as coisas subiu muito o preço, então tipo, qualquer moto nova tá valendo isso, mano. Eu acho que uma XRE zera tá pra mais de 20 mil reais, tipo, mano, o preço das coisas subiram tipo assim, um absurdo. E hoje eu vou tirar pra gente descobrir aqui qual que vai ser a moto nova aqui do canal. Cês sabem que eu gosto muito de moto, ó. Temos aqui a CB1000, né? CB1000 2020. Temos aqui também a minha XJ6, que tá combinando com a pinça do carro aí, XJ. Olha lá, rapaziada, não tá não? Tá combinando com a pinça aqui da roda do Porsche, hein, rapaziada? Cê é louco, hein, cachorro? Ó, mas o negócio não é falar de Porsche, nem especificamente da XJ e nem especificamente da CB1000. Eu tô aqui pra decidir junto com vocês qual que vai ser a moto nova aqui do canal. Na verdade, vocês já me ajudaram. E nesse vídeo de hoje aqui, eu só vou concluir ali a dúvida que eu tô. Porque eu vou começar aqui a procurar essa moto nova. Eu vou criar um link aonde vai ser feita uma rifa dela, pra no futuro ela poder ser de um de vocês. Eu vou fazer um negócio bem legal pra vocês poderem concorrer a ela com poucas pessoas. Bem diferente do sorteio lá do Instagram, que existe milhões de comentários e acaba tornando a chance de um de vocês ganhar muito baixa. Então eu tinha feito um vídeo aqui no canal, onde eu mostrava a Fan 160, Titan 160, CB300. E se eu não me engano, eu comentei ali da Twister. Comentei da nova Twister, que foi a moto que entrou no lugar da CB300. E teve vários comentários a respeito disso. Então, eu acabei pensando aqui, de repente, desse dia aqui já, pra no início dessa semana, agora que tá entrando, eu já tentar comprar a moto nova. Isso mesmo, já tentar comprar, pegar um anúncio ali e, mano, ir pra cima, tá ligado? Ir pra cima, só que a gente tem que, de repente, tentar comprar vestido de mendigo ou coisa do tipo. Porque eu acho que esse negócio de só fazer a TED ali, só fazer o pagamento, acaba, né, perdendo um pouco da graça aqui do canal. Vamos atrás de emoção, né, rapaziada? Eu sei que, assim, eu vou mostrar aqui pra vocês as opções que eu separei, né, dessa moto aí, que a gente tá decidindo comprar na próxima semana que tá vindo. Ih, comentário rápido aqui, mano do céu. Essa subidinha cansa, hein, véi? Cê é louco? Tá doido, mano? Essa subidinha aqui cansa demais, rapaziada. Não dá, não. Ai, aleluia, véi. Aleluia que eu atravessei aquilo ali. Ah, vou até pegar uma aguinha aqui pra mim, mano. Nossa Senhora, mano. Bebam água, rapaziada. Bebam água. E, ó, enquanto eu não crio o link aí pra ganhar a moto, tá tendo um link do iPhone 12 Pro Max ou 7 mil no Pix. Eu vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, acessa ele. Quanto mais números você garantir lá, apenas 2 reais. Dá pra pegar, mano, 10 números lá, 20. Então, você tem as chances aí de tá ganhando celular ou 7 mil reais, tá? O link tá aqui na descrição. Agora, eu vou mostrar pra vocês de qual moto que eu tô falando. Ó, rapaziada. Rolou uma dúvida muito grande, né? Entre ele, Titã 160, Fan 160 e, acho que eu comentei ali de outras motos. Só que a moto que me cativa, mano, já, tipo, desde quando eu me mudei da cidadezinha pequena, né? Pra vir aqui pra Londrina, é a CB300. E eu comentei que a CB Twister, CB250 Twister, entrou no lugar da CB300, né? Só que, mano, eu não sei, né? Tipo, qual que é mais legal? Se é essa nova Twister aí, que entrou no lugar da 300 ou a própria CB300. Eu achei uma foto aqui de uma CB300 que eu lembro que quando eu tive a minha, eu tinha uma enorme dúvida em comprar uma parecida com essa ou igual a essa. Que, no caso, é essa daqui, ó. Olha essa CB300, mano. Essa daqui é a Tricolor? Chama Tricolor ou tipo Capitão América? Eu sei que, mano, é muito bonita, velho. É muito bonita. Eu tentei achar algumas aqui, mas, realmente, tem poucas, né? Anunciadas. Eu vou mostrar aqui pra vocês também a Twister, né? Mas, eu acho que tá decidido, rapaziada. A moto nova que eu vou comprar vai ser uma CB300. Olha essa daqui, pretona. Mano, CB300 é muito bonita, velho. Muito bonita. Essa daqui é uma 2009, né? Ó, tá 7600. É um ano mais antigo do que eu pretendo, né? Eu quero pegar, já que é pra pegar uma CB300 ou uma moto que foi descontinuada, vamos tentar pegar a mais nova, rapaziada. Tipo, a mais nova, se eu não me engano, é 2015, né? Depois que veio a Twister. Olha aí. Nossa, olha a frente dela, mano. Essa moto, ela não tem cara de ser uma moto de 300 cilindrada. Ela tem cara de ser uma moto muito mais forte. Pelo menos, assim, é o que eu acho, né? Ó, essa vermelha. 11 mil reais, 2010. Vermelhona. Uh, chave demais, hein, mano? Ó, o painel dela eu acho muito bonito também. Mano, a vermelha é pancada. Eu tive uma branca, rapaziada. E a branca, mano? Foi uma moto, assim, que marcou na minha história, sabe? É uma moto que quando eu vendi ela pra me comprar a XJ6, eu chorei, tá ligado? Eu chorei. Isso, tipo, é verídico. Eu chorei mesmo. Tá bom que eu tinha bebido uns gole, né? Tipo, eu tava, meu Deus, a minha moto. Mas eu chorei, mano. Eu chorei. Ó, outra preta aqui, ó. 2010 também. Tem bastante 2010 aí a venda, né? Eu fiquei sabendo aí que, tipo, que o negócio do cabeçote da 300, que diz a lenda que trinca, né? É uma parada a ver com o ano dela, tá? Então, não são todas. Eu acredito que é da 2010 pra trás, mano. Uma coisa assim, velho. Eu não vou confirmar. Mas existe essa lenda. Olha essa preta. Coelhadinha ali, mas... E o cara já caiu, hein, rapaziada? O cara caiu. Tem um ralo ali. Ó, essa aqui. 2015. 14.500. Ó. Preta. Nossa. Essa aqui muda a carenagem, tá? Ah, 2015 muda a carenagem. Ele colocou o eliminador de rabeta. Pelo jeito, tá só o cano também. Trezentona. Chave. Chave, hein, rapaziada? Chave. Ó, essa cor aqui... Eu não vento, cachorro. Sério. Essa cor eu acho muito louca. A CB300 branca. 2012. Mano, eu acho que é o mesmo modelo da que eu tive. Eu acho que eu tive uma 2012. Brancona. Tinha xenon. E o motor não era preto. Esse motor tá preto. Olha lá, mano. Olha que bonita, velho. Rapaziada, vocês acham que eu tô fazendo a escolha certa? Vocês acham que é essa decisão mesmo que eu tenho que tomar? Essa daqui vai ser a minha moto nova? Vocês acham? Deixa aí pra mim nos comentários, velho. Ó, olha a Twister. 19.900. 2020. Mas olha aí. Mano, na minha opinião, vou ser sincero, tá ligado? Tipo, nada contra, mano. A nova CB Twister, ela lembra muito a Titã, na minha opinião. Sabe? A CB300 já tem uma cara, assim, mais de malvada. A CB300 já lembra muito a Hornet, sem mancada. Eu lembro que na época ela lembrava muito a Hornet, mano. Mas eu acho, né? Eu tô doidão, tô viajando, mas... É o que eu acho. Olha lá. Olha essa aqui que bonita, da Twister, hein, mano? Mas ainda acho que a 300 é mais a cara, hein, velho. Acho que a 300 é mais a cara. Até porque eu comprando ela vai bater uma nostalgia, né? Da moto que a gente já teve. Vai bater aquela lembrança. E a gente ainda vai conseguir se divertir bastante, né? Fazer uns vídeos, né? Fazer umas modificações nela. Vou tentar deixar igual a que eu tive. Tentar deixar igual, né? Tá? Deixar igualzinha. E olha isso, mano. Bonita. Mas eu ainda sou mais o time da CB300. Sério. Eu acho que ainda sou mais o time da CB300 aí. Olha a Twister aqui, ó. Vermelha. Bonita, mano. Top demais, velho. Top demais, tá ligado? Só que... Na minha opinião, lembra uma titã, mano. Olha o painel. Tá ligado? O painel da 300, ele tem aquele... Aquele negocinho ali, ó. Olha o painel da 300. E olha o painel da CB Twister. Tá ligado? Mano, da 300. É nervoso. É nervoso. Sério. Olha lá. Olha como que é mais bonito. Na minha opinião. Tá ligado? Conta a gira ali. Pá. Sei lá, mano. Sei lá. Na minha opinião. Eu acho que tá decidido. E vai ser essa sim a moto em que eu vou comprar aqui pro canal. CB300 branca. CB300 preta, vermelha ou dourada. Vai ser uma dessas. Eu vou tentar fazer o possível pra encontrar uma branca. Porque a que eu tive foi a branca. O nome dela era Branca de Neve. Era o apelido que eu dei pra ela. Então vou tentar encontrar uma CB300 branca pra me comprar aqui pro canal. E depois presentear um de vocês com ela. Então é isso. Tá decidido. Na próxima semana eu vou em alguma loja. Vou tentar comprar essa moto. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa minha decisão. Eu vou estar lendo o comentário de todo mundo. Então capricha no seu comentário. Deixa o like que ajuda a gente demais. E bom rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.